Triste, andar sem barulho, que saudades, coloquei o filtro de ar de volta já rapaziada, já acabou a brincadeira, rapaziada eu vou bem na moralzinha aqui pra começar o vídeo com vocês, primeiramente salve salve, Henrique Vedovato aqui, e bom rapaziada, seguinte, hoje eu não vou conseguir gravar muito aí mano, em questão de rota, levar o pedido, por conta que hoje eu tô sem microfone mano, hoje eu tô zero microfone, porque microfone na verdade a gente não tem né mano, eu tava usando esse celular aqui, dentro do capacete, como microfone, aí na edição eu juntava os áudios, tá ligado, e o outro celular que eu tava usando aqui, ele tá com a tela ruim mano, então tem dia que ele pega, tem dia que não pega, foi o dia que ele não pegou, e eu tô vendo pra arrumar ele mano, mas ainda nas condições não tá dando pra mim consertar o celular, e muito menos comprar o microfone, tá ligado, porque a câmera tem que fazer o reparo na entrada do microfone, então tá difícil, tá ligado, mas a gente vai levando do jeito que der, até a hora que a gente conseguir comprar o microfone e arrumar o celular pra ficar melhor, porque isso aqui também tá ruim até pra trabalhar, mas rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje rapaziada, é trabalhando com o iFood e Lala Movie ao mesmo tempo, beleza, a gente vai ver aí o que a gente consegue fazer, se a gente vai se enrolar muito, se vai dar certo, tá ligado, porque se tocar a corrida nos dois aplicativos fica difícil, ô meu sonho, esse daqui vai ser meu primeiro carro rapaziada, se tocar a corrida nos dois aplicativos, a gente se enrola né, porque o iFood tem tempo pra buscar, mas beleza, só não sei como que eu vou gravar, talvez eu grave com o iPhone também, mas a gente vai ver aí certinho, beleza rapaziada, obrigado rapaziada, batemos 100 inscritos aí no canal, já estamos com 115, e o canal tá pegando umas visualizações boas pelo tanto de inscrito que ele tem, tá ligado, tô tentando postar vídeo todo dia, porém ontem mesmo eu não trabalhei, então não tive como gravar, tá ligado, mas aí eu peguei um vídeo de outro canal que eu tinha sobre a moto e postei aí pra vocês, tá ligado, então rapaziada, tô dando meu máximo aqui, tô tentando, vamos correr atrás, tá ligado, e é isso, logo menos, ó, a Lalamove já logado, iFood, só vou deixar um, e a gente só falta abastecer, porque estamos sem gasolina também, e é isso, quando eu tiver alguma novidade aí eu volto com vocês, certo? 19 reais, 3 litros e 39, vambora, só ver qual aplicativo que vai tocar primeiro, ó rapaziada, já fiz a primeira aqui ó, pelo Lalamove, 20 reais e 52, agora é 11 horas, comecei às 10, tá bom né, eu desliguei o iFood, porque como era um pouco longe, não queria que o iFood tocasse, mas agora eu vou ligar o iFood, e vou ver mano, dependendo da entrega eu nem desligo o iFood, essa eu desliguei porque era muita coisa, tá ligado, aí encheu a bag, se tocasse uma do iFood eu ia ficar na mão, então eu liguei o iFood aqui, eu tô em Pinheiro, provavelmente vai tocar rápido, tanto um quanto o outro, aí quando eu voltar aqui eu decidi se eu for fazer uma do Lalamove, esperar o iFood tocar, eu volto com vocês, meio dia rapaziada, uma hora na rua já, 37,59 no Lalamove e no iFood, zero, aí é foda né, iFood, Lalamove é foda por isso, onde eu já tô, quase em Santa Mário, mas beleza, dá nada, aí rapaziada, o que eu falei, esqueci de desligar o iFood, toca do Lalamove aqui ó, ainda bem que tem o gancho né, já tava aqui na verdade, porque é pesado, eu não levo peso nas costas, coloco aqui, aí tocou o iFood, então só pra não falar que eu não gravei nenhuma entrega, vamos levar essa daqui do iFood que é bem aqui do lado mesmo, rapidão meu, rapidão, e aí a gente, e aí eu vou levar do Lalamove que é lá em Pinheiro, tive que desviar o caminho, olha lá, é no final da rua aqui cara, rapidão meu, vamos fazer essa aqui rapidinho, não liguem pro microfone e beijo, e rapaziada, eu ia voltar com vocês só 3 horas, tá ligado, pra mostrar quanto que a gente tá fazendo, mano, mas é, resolvi voltar agora, mas mano, já vou falando com vocês, 10 a 0 Lalamove, tá ligado, porque, também não tô dando muita prioridade pro iFood hoje não, tô te ligando ele direto, quando eu tô fazendo um ando lá lá, tá ligado, sempre dou uma reduzida assim, drástica, quando o trânsito para, porque mano, às vezes é alguém atravessando, pariu mano, é um negócio meu olho, só ia fechar com chave de ouro se não fosse prédio, né, porque prédio, cês sabem como que é, é aqui a entrega, bora de resumão rapaziada, 2h53 da tarde, e vamos ver quanto que a gente fez até agora, iFood, 2 entregas, 19,65, tá até desligado aqui, vou ligar, então vamos colocar aqui na calculadora, 19,65, 19,65, mais 69,17, 88 reais até agora rapaziada, vai dar 3 horas da tarde, vamos ver aí se até as 6 a gente consegue fazer, pelo menos uns 130, vamos ver, né, e rapaziada, esse vídeo aqui não é disputa não, tá, não é iFood versus Lalamove não, esse vídeo aqui é só tentando fazer os dois, porque, queria ver se eu ia me enrolar muito, mas, eu tô dando prioridade pro Lalamove, né, porque o iFood tá fraco, cara, eu tô desligando o iFood direto, por isso que tá 2 entregas aqui, eu não tô querendo dizer que o Lalamove é melhor não, tá ligado, 6 horas eu volto com vocês aí, pra saber quanto que a gente finalizou o dia, boa rapaziada, 7,58, bora encerrar por aqui, 6 horas, provavelmente o que tá restaurado, vamos ver quanto que nós fez, iFood, 67,34, Lalamove, boa rapaziada, totalizamos aí, 141 reais, 55 centavos, tá bom mano, tá acima da minha meta, minha meta é 125, porém é isso, foi um pouquinho em cada aplicativo, quase a mesma coisa, vai, em cada aplicativo que fez chegar esse valor, tá ligado, isso é bom pra quê? pra quando o aplicativo não tá tocando, você vai ligar o outro pra ver se ajuda, é bem, é bem isso mesmo, porém, pra quem achou que como eu faço, geralmente 130 de um aplicativo, eu ia fazer 200, não foi bem isso né, porque, tem que deixar de usar um aplicativo, pra usar o outro, e é assim rapaziada, pra mim eu tô satisfeito com o resultado, esse vídeo foi mais pra vocês, ver aí como que é trabalhar com dois aplicativos, ao mesmo tempo, e é isso rapaziada, valeu, falou, tamo junto, e fui, e eu fui, o Gil, mas eu vinto, hahaha,